Olá, crianças! Eu sou a professora Diva. Estamos aqui para mais um momento literário. Hoje, iniciaremos a leitura do livro O Batam, o Menino Índio, de Eliana Martins, com ilustrações de Sandra Lavandeira. Ele precisava ser rápido, a irumã não aguentaria por muito tempo. Só uma fruta, uma só, poderia salvá-lo. O Batam era Menino Índio, valente e forte, como seu nome queria dizer, madeira forte. Sonhava ser como o pai, a irumã, grande guerreiro e chefe da tribo. Com ele, aprendia a caçar e a pescar. Quando saíam para pescar, o Batam não reparava se ia um rio abaixo ou se o pai remava rio acima. O importante era estarem juntos. Era saber que a presença firme dele na canoa atrairia muitos peixes. A irumã tinha dito ao filho que, quando fosse adulto, ele receberia seu cocar de penas coloridas e seu arco. A mata fechada que rodeava a aldeia era como a mãe da tribo. Dava as frutas e a caça com que se alimentavam, as raízes com que o pajé preparava os chás e remédios, a palha, o cipó, a madeira e o barro com que construíam suas ocas, canoas e tantas outras coisas. Mas também dava as cobras venenosas. Foi assim, picado por uma cobra, que a irumã chegou à aldeia naquela tarde, perna inchada, vermelha como fogo. Os índios acudiram. O pajé logo levou o índio-chefe para sua oca. Espremeu o veneno, fez orações e cantou música pedindo ajuda para o deus Tupã. O índiozinho Ubatã e sua mãe Araci também se juntaram às orações e aos cantos. Porém, a febre alta chegou. A irumã gemia aflito. O grande e valente chefe da tribo lutava contra aquela picada de cobra que queria levar sua vida. Para tudo no mundo tem um jeito, pensava o Ubatã. Era assim que seu pai falava. O menino índio nunca tinha visto a dor, mas sabia que ela existia. Nunca tinha entendido o medo, mas de certo era o que estava sentindo naquela hora. O pajé saiu de sua oca e juntou todos os índios da aldeia. Só uma coisa pode salvar a irumã, ele disse. Um açaí. Mas não é qualquer açaí. Tem de ser colhido da árvore encantada de todos os frutos. A tribo se espantou. Todos os índios sabiam que existia só uma árvore daquela e ficava do outro lado do rio. Rio de correnteza forte. Muitos índios morreram lá na época da cheia. Porém, o pior de tudo é que um único índio dentre todas as tribos podia colher frutos da árvore encantada de todos os frutos. O grande chefe, Makunaíma. Quem vai enfrentar o rio e encontrar Makunaíma? E trazer o açaí que salvará a vida do nosso cacique? Perguntou o pajé. Muitos índios se ofereceram. Mas, lá do fundo da oca, onde estava a irumã, uma voz de menino se ouviu. Quem vai? Sou eu. A irumã é meu pai, meu guia, meu cacique. Araci apertou as mãos do filho. Ele era ainda uma criança. Como podia deixá-lo ir, enfrentar a correnteza do rio? E se não encontrasse Makunaíma para pedir o fruto? Mas o pajé acalmou o coração dela. Cada dia um novo dia, Araci. O rio era tão largo que o olhar de Obatã não alcançava outra margem. Mas ele tinha certeza de que ela existia e que, em breve, atracaria a canoa e encontraria a árvore encantada. E, assim, as águas trêmulas do rio receberam a canoa daquele menino índio corajoso. Ele remava do jeito que aprendeu com o pai, partindo as águas em dois pedaços, pedindo passagem com os remos. Ali, sozinho, lembrou-se da mãe Araci, que quer dizer, a aurora, amanhecer. Quando ele acordava e olhava para ela, perto da rede de palha onde dormia, aí, sim, é que seu dia amanhecia. O sol entrava na oca. Araci trançava a palha para fazer as redes, ralava a mandioca para fazer o bolo e para comer com o peixe. Na oca do cacique, mãe, pai e filho trocavam o carinho só pelo olhar. No fim da tarde, quando o passarinho, o irapuru, cantava, a irumã chegava trazendo a caça e a pesca. Juntos, eles aguardavam a noite. Criança, continuaremos a nossa leitura no próximo momento literário. Um grande abraço a todos!